E te piar, liantumandar, duré gelar, que não baro miei, budo greche já. Samo tu que, sei de vacarão, que não sei matar, lipa-zei sophenam. Viva chai rumangé, dalimandekai. Viva chai rumangé, rica mudara uftitimai. Samo tu que, sei de vacarão, que não sei matar, lipa-zei sophenam. Viva chai rumangé, dalimandekai. Viva chai rumangé, rica mudara uftitimai. Tchau.